Música Oi lindezas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é esse tutorial maravilhoso Que já faz tempo que eu tô querendo gravar esse olho pra vocês E ontem eu ganhei um presente Que foi essa paleta Gente, não tem noção aqui dessa paleta Ela tem uma pigmentação maravilhosa Eu vou mostrar pra vocês Ela tem uma pigmentação maravilhosa Ela vem com um, dois, três, cinco lápis de olho, tá? Um pincelzinho Sinto de 24 sombras e seis batons E ela da Sephora, como vocês já viram na embalagem E eu me surpreendi, gente, com a qualidade dessa sombra Confesso que eu já tenho uma paleta da Sephora E aquela paleta exclusivamente eu não gostei E essa eu achei a pigmentação perfeita E então eu trouxe esse olho pra vocês Usando só essa paleta E eu espero que vocês gostem Se vocês quiserem saber como eu fiz esse look É só continuar assistindo esse vídeo Vambora Nossa, que mão suja Bom, meus amores Pra começar Eu vou usar essa cor aqui, tá? Que é um marrom mais escurinho E com um pincel bem gordinho De esfumar Esse aqui é da New Air Número 809 Que é um dos meus queridinhos Que me acompanha já cansou de ver ele aqui E com esse pincel de De esfumar bem gordinho Eu vou esfumar essa sombra Por toda a minha pálpebra Por todo o meu côncavo, aliás, desculpa E vou trazer ela aqui pra dentro também, tá, gente? E, gente, eu quero ver Quero que fica bem marcado, tá? Essa partezinha aqui do canto interno, viu? Então é pra esfumar por absolutamente todo o côncavo mesmo, tá? Só tirar o excesso aqui do pincel na minha mão E vai esfumar só as bordinhas, tá? Se precisar Gente, que pigmentação maravilhosa tem essa paleta Eu tô, assim, chocada Que qualidade Maravilhosa E agora, gente, eu vou vir com o meu corretivo, tá? O meu Estúdio Finish Concealer Da MAC Minha cor é NW25 E vou fazer, tipo, um cut crease Sabe? Tipo, não Vou fazer um cut crease E com um pincelzinho A gente vai fazer com o dedo Mas eu vou fazer com um pincel que é mais preciso Um pincelzinho, assim, de cerdas sintéticas Esse aqui é o da Kiko número 203, tá? Eu quero, ó Tava indo apagar A minha pálpebra móvel, tá? Vai ficar assim, ó Tá vendo? Depois a gente esfuma pra consertar, tá? Agora eu vou vir com essa sombra aqui Ai, caiu uma pessoa Deu bando tudo Agora eu vou vir com essa sombra aqui, gente Ó, foca Com essa sombra champagne Maravilhosa E vou aplicar Aonde a gente passou o corretivo, tá? Amores Eu mudei a posição um pouquinho, tá? Porque eu achei que a iluminação não tava tão boa pra vocês, tá? E tá ficando assim, tá, gente? Agora eu vou voltar com o pincel de esfumar E eu só vou encostar bem de leve Na outra sombra E vou esfumar o côncavo aqui de novo, tá? E aí eu vou pegar só aqui no cantinho E dar só uma reforçada no marronzinho, tá? Só no cantinho que ele fica um pouquinho mais forte Gente, não se esqueçam A mão sempre é muito leve Pra fazer o esfumado, tá? Agora eu vou vir com um pincel bem pequenininho Assim, de precisão E com esse mesmo marronzinho que a gente Que a gente esfumou a pálpebra Eu vou aplicar essa sombra aqui embaixo, tá? E agora eu vou vir com esse pincelzinho Tá bem fofinho, gente Ele é muito molinho E também é bem pequenininho E vou só dar uma esfumada aqui, ó Nessa sombra aqui Mas sem sombra nenhuma no pincel Tá com o pincelinho Só pra dar uma esfumada aqui nessa sombra aqui E ó, já tá melhor esfumada, né, gente? Agora vem o tchan da maquiagem, gente Vou vir com esse meu lápis maravilhoso Ele é da Sephora também Da paleta que eu mostrei pra vocês Tem um lápis desse também da Vult Que é a mesma cor, gente O lápis é maravilhoso Eu tinha ele, só que acabou E eu amava ele, gente E eu vou aplicar esse lápis Em toda a minha linha d'água, tá? Gente, olha que lápis Muito pigmentado, né? E vou também passar, gente Borrando Rente aos cílios inferiores, tá? Assim E vai ficar assim, gente Bem borradão, tá? Agora pro delineado, gente Eu vou usar o meu Delineador em gel da Vult, tá? Com o meu pincelzinho Chambradinho Que eu já falei pra vocês Que eu cortei Gente, não tô conseguindo Filmar pra vocês Eu vou fazer um delineado Porque a imagem Sai da câmera Amores Eu não consegui gravar Eu fazendo o delineado Pra vocês Mas eu fiz um delineado Bem dramático De gatinho E os cílios Que eu vou usar hoje É esse bem cheio Bem dramático Que eu estou amando Agora vamos dar uma esperadinha Na cola secar Gente, hoje eu tô muito larda Pra fazer tudo Pra colocar cílios Pra fazer maquiagem Pra gravar vídeo Pra tudo Agora, gente Eu vou corrigir E aproveitar Pra dar uma iluminada Na minha pele, tá? Vou usar Esse corretivo aqui Que é o Mineraline Esse da MAC Número A cor é ANC25 E vou vir Dando Fazendo bolinhas Porque eu não quero Excesso Com o meu dedinho Mesmo indicador Indicador não Anelar Vou dando batidinhas Pra Separar o produto Pra conseguir Espalhar um produto Melhor Eu vim com língua de gato Só aqui embaixo Do olho, tá? Pra conseguir Chegar mais perto Da raiz Assim Dos cílios E Só pra resultar Eu já estou com a minha pele Preparada, tá, gente? Vocês já devem ter reparado Mas eu gravei um vídeo agora De preparação de pele Que vai ao ar Quarta-feira Então minha pele Já está inteira Preparada Se você quiser saber Os produtos que eu usei Vai ter que assistir O vídeo de quarta-feira Que é um tutorial de pele Especial Pra quem tem problemas Com espinhas E manchinhas no rosto Que eu Tô mostrando pra vocês Como eu tampo Todas as minhas manchinhas De espinha Que eu estou com alguns Probleminhas Ultimamente meses Que já está passando Aleluia Agora pra dar mais Uma iluminada Eu vou vir com Esse iluminador da MAC A cor é a gonda Em bronze Vou vir na tampinha Como vocês já viram Fazendo Se você ainda não viu Eu pego só da tampinha Tá, gente? Com uma vassourinha Assim Que é o essencial Pra iluminar Aqui, ó Vou vir com o meu rímel Da Clinique Gente Que é o meu queridinho Que vocês sabem Só que ele está Com a embalagem apagada Porque ele já está Bem velhinho Então eu não vou saber Falar pra vocês O nome dele, tá? E pra juntar Nos cílios Superiores Pra juntar junto Com o nosso Postiço Agora para os lábios Eu vou vir com Esse salmãozinho Da IS Não é na verdade Um salmão É um nude Mais Mais É um nude Mais puxado Pro rosa queimado Não é salmão Falei errado Desculpa A cor dele, gente É a mate, tá? É da coleção Da Sabrina Sato Com a IS Cosméticos Bom, lindezas Eu espero que vocês Tenham gostado Desse tutorial Se você gostou Não se esqueça De dar um joinha Pra mim aqui embaixo Se inscreve aqui No meu canal Se você não é inscrito Compartilhe com as suas amigas Essa maquiagem E um super beijo E até o próximo vídeo Tchau